Olá, o trem está aqui no Mato Grosso, olha lá, o Toninho está acompanhando o trem e vai atravessar para o lado de São Paulo. O que está acontecendo aí? Fala para mim. Fala tio. Agora eu tenho aqui até essa ponte, eu não sei onde é essa ponte. Que ponte é essa? Que ponte é essa? Você pisa aqui, é Goiás, você pisa aqui, é Mato Grosso. É, do sul. Ela quer que eu vou lá para o pé de Mato Grosso do Sul. O almoço está aqui, nos espetinhos. E rapaz, não chegaram, a Fátima só dando risada, não chegaram à conclusão da ponte ainda, de onde é a divisa do estado. E olha quem está ali querendo ir para a churrasqueira. Olha, rapaz, tu vai embora que tu vai para a churrasqueira. E olha, você quer virar seu churrasquinho. Olha aí, a placa de Pirinópolis e ao fundo a igreja Matriz. Tem umas madeiras ali, né? Parece do sul, em Chaimel, mas acho que não tem nada a ver não. Não sei explicar isso não. Aqui começa já uma arquitetura bem antiga, 1700 e pouquinho, 1800. A cidade é curta, já acaba ali, ó. E ali embaixo é a rua, a rua do comércio, que nós já vamos descer lá. Ô tio, o senhor sabe por que chama Pirinópolis a cidade aqui? Você sabe da história? Ah, sim, sim. A tradição é a seguinte, né? Aqui, há muitos anos atrás, aqui uns 300, 400 anos, em média. Houve uma presença de um americano aqui, e ele contratou um matuto brasileiro para eles fazerem uma prospecção aí na mata. O nome do cara era Polis. E esse americano estava tomando um café, e na mesa ele tinha o hábito de tomar café com pires, né? Para não utilizar uma toalha. Americano, né? Usa pires. E o Polis, coitado. Simplesmente ele achou que ia agradar o cara, e tirou o pires da mesa. O americano, na reação dele, foi natural, né? Pirinópolis, Pirinópolis. Aí, caiu na boca do povo, e aí surgiu o nome da cidade. Pirinópolis. Sei não, ô Fátima, eu acho que é melhor conferir. Quem escutar essa história é melhor conferir, para ver se é verdade, viu? Olha o nome desse bar. Bar do Chico. Nome do meu sogro. Ué! Olha quem tá aqui. Olha os dois aí. Eita! Santa Dica é uma cervejaria aqui de Pirinópolis. Então a turma vai experimentar. Vai experimentar o que aí? Agora esse é o Palácio Primeiro de Brasília, do Catete. Vamos lá. Cada quarta aí tem uma história. Todinho original, restaurado. Vamos lá ver o que tem. Bora aí. Aqui embaixo, ó, a gente chegou e viu um monte de foto aqui. Que era o local onde eram servidos refeições, vi algumas festas e tal. Tá aí, o centro do poder do Brasil. Lá ao fundo, à esquerda, está o Senado. À direita, a Câmara. Aquele prédio lá, os ministérios ao lado. Embaixo, nós temos também da diretora, que é composta pelo presidente. A anúncia dos comuns laterais, o primeiro e o segundo vice-presidente. E a anúncia dos laterais, que é o que vai gravar. Ok? Vamos conseguir? O que é surpreendente mesmo? O que é surpreendente? Você vai ter salões de trabalho aí. Ah, nossa. E passa por baixo do eixo monumental aqui. E vai embora, pra não ser onde. Essa daqui é aquela cúpula virada pra baixo, tá bom? O que é achada do Senado? Bonito. Essa é a mesma coisa, mas eu não acredito que ela é pela estrada. Tá bem. O que é que tem aí? Eu tô tentando entender. Calma, peraí, eu preciso me preparar. Pra entender? Não dá pra entender, né? Poderia dizer que é uma maquete em 3D, né? De Brasília. Aqui sim, você consegue ter uma ideia. Do formato do avião, do eixo monumental. Da lagoa. Praça dos Três Poderes. Presidente aí. Senado. Câmara dos Deputados. Supremo Tribunal Federal. Opa! Maria Luíza. Maria de Fátima. Seu Antônio Rezende. E a gente vai aqui, ó. Visitar o Panteão da Pátria. E depois nós vamos ir pra baixo aí. Que tem mais coisa aí. Bora lá. Música Tá aí o Lago Paranuá. Eu tinha pesquisado. A cota do nível de água é exatamente mil metros acima do nível do mar. E é uma praia pra quem mora aqui em Brasília. Depois de uma pizza e 18 cervejas, os irmãozinhos ali juntos, ó. Isso é um fato histórico. Peraí, Fátima. Deixa eu filmar de frente que é um fato histórico, ó. Saladinha de pepino pronta. Filé de frango daqui a pouquinho eu vou temperar. Pra dar uma douradinha nele aqui. Arrozinho já ali pronto. Escutando um sonzinho do Guto. Sei lá que música que é isso. Sei lá só. Deus sabe o que quer. E os dois bonitinhos andam fazendo o que? Fogo. Fogueirinha. Olha isso. Tem uma fogueirinha. Que da hora. Não falo. Falei que não é uma boa ideia desse aqui. Não sai daqui nem fudendo. Vai ter que descer lá embaixo e vir embalado. Corde e puxa. Não sai daqui nem fudendo. Vai, vai que é isso aqui. Vale. 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 A última subida vai Ah, já é a dívida Já é a dívida Nossa, esse vídeo aqui é incrível Eu gravei a cena da geladeira abrindo e saindo tudo Puta, eu vou fechar a geladeira Tudo Cadê o checklist, Matheus? Tchau Olha aí a praia dos nativos aqui em Trancoso Essa é a vista que a gente tem E a outra vista que a gente pode mostrar é essa aqui O que está acontecendo aí, filha? Um franguinho com... Um burê de mandiole E o que é isso aqui? É o meu vinho É o que? É o meu vinho Ah, bora terminar o almoço Amor Qual é a janta hoje? Macarrão Macarrão E a música, você está gostando? Simone Simari Tem um canarinho da terra, deve ser ali Aí, no retrovisor Daqui a pouquinho ele vai para o espelho Fica ali, briga Da hora Enquanto isso, né? Quem está aqui fazendo cafezinho? Opa Ó Calma aí E aí, motorista? Está tranquilo aí? Não? Não? Ha, 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 ha